Perdoai as nossas comendas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação. Uma cena incrível. No interior de São Paulo, uma cidade inteira reza nas ruas pela menina que assumiu a personalidade de um garoto que morreu há três anos. É a última oração, o último terço de uma novena que o espírito do garoto teria pedido aos parentes e amigos. Chegou a hora de Isaura de Oliveira Preitas voltar a ser uma criança como as outras. Resurgiu dos mortos, subiu aos céus, assentada, no direito de Deus Pai do Poderoso. Você viu a história aqui no Fantástico. Isaura, uma menina de 13 anos, morava com os pais e os três irmãos nesta casa, na zona rural de Pacaembu, uma pequena cidade a mais de 600 quilômetros de São Paulo. Há dois meses, ela começou a se queixar de dores de cabeça. Teve uma febre muito forte e quando se levantou da cama, não falava mais. Escreveu apenas um bilhete aos pais. Dizia, não sou daqui, não conheço vocês. Meu nome é Ailton. Quero meus pais verdadeiros. Dona Ilse e seu Rosalvo sabiam de que Ailton ela estava falando. Era Ailton Machado da Silva, um primo distante que tinha morrido afogado exatamente três anos antes. Ele morava nesta outra casa, na cidade de São João do Paudalho, bem longe de onde Isaura vivia. Os dois jamais haviam se conhecido, mas agora Isaura dizia ser Ailton. Ela foi viver com os pais dele. Passou a usar as roupas do menino. E o mais incrível, o mais difícil de entender, é que Isaura reconhecia cada parente, cada amigo de Ailton. E na cidade inteira, todo mundo aceitou. Primeiro com surpresa, depois com a maior naturalidade, aquele novo estranho fato. Ailton tinha voltado. Estava vivo novamente. Só que agora, no corpo de uma menina. Eu tenho uma incerteza por causa disso. Porque eu cheguei aqui, conversando com a mãe dele e tudo. Ele só deu uma olhada para me escrever o meu nome no caderno. Aí pegou e deu um abraço em mim, um abraço que parecia uma pessoa que fazia muitos anos que não se via. Aí depois ele falou que me conhecia, falou o nome da minha mãe, falou onde eu morava. Falou tudo. Quando logo que ele chegou, ele marcou meu nome, sem ninguém falar para ele. Reconheceu a senhora? Reconheceu. Ele não falou quem era, mas escreveu. O que é que você veio? Por que é que você voltou? Por que é assim ele falou? Falando sempre assim, com a boca fechada, de um modo muito difícil de se entender, a pessoa que dizia ser Ailton fez apenas uma promessa. Iria embora no último dia de uma novena, rezada por todo o povo da cidade. Nesse dia, Isaura voltaria a ser uma criança comum. A novena terminou. A rua onde moram os pais de Ailton ficou interrompida. A polícia teve de organizar uma fila. Todos queriam ver o menino pela última vez. Mas, apesar da promessa, ele não deixou o corpo de Isaura. Disse apenas que ainda não estava na hora. E muito longe dali, a quase 80 quilômetros, numa humilde casa de lavradores, o pai de Isaura teve medo de que a filha nunca mais voltasse. A Maria, aí a gente puxa a vida. Aí a gente fica muito desgostosa da vida, né? Mas, a Deus querer, a gente pensa que ela vem bem, né? Sabia, né? Boa, né? Você tem rezado esses dias? Puxa vida! Eu só falo pra rezar toda hora, pra ver que Deus ajuda, né? Que Deus ajuda, vai, né? Ele não pode perder esperança, né? Não. Durante toda esta semana, Isaura continuou a viver como se fosse mesmo Ailton. E aconteceram muitas coisas inexplicáveis. Uma delas. Isaura nunca soube nadar ao contrário de Ailton, que não perdia uma chance de tomar banho nesta piscina, na casa de um vizinho. Agora, Isaura também nadava. Outra coisa estranha. Isaura jamais tinha andado de bicicleta. Os pais dela, muito pobres, não podiam comprar um brinquedo desses para a filha. Mas agora, que ela dizia ser Ailton, passeava de bicicleta com a maior segurança, como se sempre tivesse feito isso. Nós resolvemos submeter a menina a uma prova mais difícil. Pedimos que ela mostrasse o lugar onde Ailton havia morrido, no rio Paraná. Dentro do carro, a primeira surpresa. Isaura sabia o caminho certo, embora jamais tivesse ido lá. É um cruzamento. Por onde é que vai até o rio? É lá pela frente, é reto. Pega a esquerda, pega a direita. Por onde é que é? É pra lá? É pra lá mesmo? É pra lá. Carlos, um menino que estava com Ailton no dia em que ele se afogou, confirmou que o ponto foi exatamente este, perto da cidade de Panorama, na fronteira entre São Paulo e Mato Grosso. e a história é conhecida perfeitamente com o que Isaura conta. Eu estava me abençoando, e de repente, eu comecei de costas. Eu não sei o que aconteceu, não. Bom, você disse que você estava aqui, e de repente você pulou de costas, e não sabe exatamente o que aconteceu. É isso que você disse? Sim. Você bateu a cabeça em algum lugar, você... Qual é a última coisa que você lembra? Eu fiquei tonto, sabe? Você ficou tonto? De quem? Daí? Eu não fiquei tonto, a água foi te carregando. Você ficou tonto e a água foi te carregando? Foi. E não foi só isso. Veja, esta é a primeira vez que Isaura entra no cemitério de São João do Paudalho, onde Ailton foi enterrado. Ninguém disse a ela onde está a sepultura do menino. E em meio a todos os outros, ela se encaminha direto para o túmulo certo, para o túmulo de Ailton. De quem que é esse túmulo? Nem eu. Nem os pais de Isaura, nem os pais de Ailton, jamais haviam tido qualquer experiência com o espiritismo, ou qualquer outra coisa parecida. Eles são católicos praticantes, desses que vão à missa todos os domingos, e sem saber mais a quem recorrer, foram falar com o pároco da cidade. Mas o padre Dimas Martins disse que a explicação para tudo isso não está no campo da fé. Ele não duvida de Isaura, não acha que seja uma farsa, e afirma que se trata de um fenômeno puramente parapsicológico. A igreja, o senhor, não acredita na hipótese de que o Ailton, o menino que morreu há três anos, tenha realmente se incorporado no corpo da menina. Essa hipótese, o senhor, a farsa totalmente. A farsa totalmente, né, porque acho que vai contra a fé, contra o cristianismo, né, porque não admite a reencarnação. Ela vai contra a nossa fé. O senhor viu, menino? Vi. E sensação, que tipo de reação o senhor teve quando viu? Parece uma criança normal, quer dizer, normal assim, aparentemente, mas a gente percebe que tem alguma coisa, pela face, né, pelo olhar dela, pelo rosto, alguma coisa de diferente, né. Histórias como essas são bastante incomuns no Brasil. Aqui, não existe nenhum caso igual a esse, com registro oficial. Mas, na Índia e no Tibete, já ocorreram muitas possessões como a de Isaura. No Brasil, dois casos célebres de possessões. Zé Rigó e Chico Xavier. E é exatamente Chico Xavier, o líder espiritual de milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil, quem diz que fenômenos desse tipo só tem uma explicação. Para ele, o espírito de Ailton voltou, porque ainda tinha alguma missão para cumprir na Terra. Alguma coisa que estava deixando o menino intranquilo numa outra vida. Isso pode apresentar algum perigo, algum contratempo? Não, não vejo perigo, nem contratempo algum, no desdobramento do assunto, porque onde há fé e oração, naturalmente, que o campo familiar do espírito desencarnado e da pessoa que o recebe está neutralizado contra qualquer influência negativa e a manifestação foi passageira e não cremos que ela devesse perdurar. Um dia de muita expectativa para os pais de Ailton e de Isaura. O menino avisa que vai embora esta noite. Pede que não avisem a mais ninguém. quer que seja uma noite absolutamente normal. Em cima da cama, um vestido novo trazido pela mãe de Isaura. Ninguém da família consegue dormir. É uma noite de vigília na casa inteira. É de manhã e a pessoa que sai do quarto parece mesmo diferente. um ar abatido, cara de quem chorou bastante e um certo jeito de vergonha exatamente como de uma menina que descobre de repente que está usando roupas de homem. A expectativa de toda a família é muito grande. Como é que é teu nome? Meu nome é Isaura. Isaura, onde é que você estava esse tempo todo? Estava aqui mesmo. Você já tinha me visto antes? Já. Quem é o Ailton? Ailton, é meu primo. E onde é que está o Ailton agora? Eu não sei. E onde é que ele estava antes? Eu também não sei. Isaura pede ajuda à mãe para trocar de roupa, para colocar o vestido. Por que é que você chorou? Porque dá saudade dele. Saudade de quem? Do Ailton. Ailton foi embora? É. Quer dizer que você é Isaura, não é o Ailton? É. Vai voltar a ser o Ailton algum dia? Acho que não. Você estava dizendo que o Ailton disse que não vai voltar mais? Ou ele volta? Não sei. Mesmo para quem não quer acreditar em nada disso, é impossível deixar de reconhecer uma coisa. Isaura parece agora muito diferente do tempo em que dizia Seraíl. Parece ser mesmo outra pessoa. Como explicar uma história tão estranha, tão incrível quanto essa? Pode-se até falar em farsa, mas seria possível enganar uma cidade inteira? Os espíritas asseguram que se trata de reencarnação. Os católicos não aceitam isso. E o doutor Eduardo Mascarenhas, um psiquiatra e psicanalista conhecido e respeitado no Brasil inteiro, diz que é difícil até para a ciência explicar um caso assim. O que nós psicanalistas descobrimos é que as crianças têm uma incrível capacidade de se identificar com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com seus amigos, enfim, com todas as pessoas que as cercam, inclusive com pessoas que elas nunca viram. Às vezes, um pai, por exemplo, que morreu na época do seu nascimento, ela só de ouvir contar sobre ele, ela já fica extremamente semelhante a várias características que nunca ela, de fato, teve a oportunidade de ver. Isso é um fenômeno extremamente comum. Dado uma determinada personalidade, a gente saca como é que é o futuro de uma pessoa e pode ir fazendo coisas muito semelhantes a que essas pessoas iriam fazer nas suas próprias vidas. Nesse sentido, a psicanálise é capaz de explicar alguns dos fenômenos que cercam o caso dessa menina. Mas veja bem, essa menina não sabia nadar. Quando ela se transformou em um menino, aprendeu a nadar de um dia para o outro. Aprendeu a andar de bicicleta. A menina não sabia andar de bicicleta. Ela reconheceu uma cidade toda. Ela descobriu o caminho do rio onde o menino havia se afogado sem ter antes passado por lá. Ela foi ao cemitério e descobriu a sepultura. Para isso, tudo a psicanálise tem explicação? Olha, para alguma dessas coisas a psicanálise poderia explicar. Por exemplo, o ato de nadar, o ato de andar de bicicleta, são quase que atos instintivos e naturais. Nós só não conseguimos nadar e andar de bicicleta porque nós ficamos com medo. O medo nos torna tensos e nós perdemos a espontaneidade dos nossos movimentos. Caso contrário, nós naturalmente nadaríamos. Como ela está identificada com ele, não é o eu dela que está em cena, ela pode não viver o medo e assim ter a descontração necessária para poder nadar e andar de bicicleta. Agora, que as pessoas da cidade a reconheçam, também é bastante razoável. Quer dizer, reconheçam o menino nela, dada a semelhança com que ela ficou com aquele próprio menino. Agora, que ela reconheça as pessoas da cidade, isso eu acho que já ultrapassa o âmbito da psicanálise. Eu acho que a psicanálise não seria capaz de explicar isso. Agora, parodiando o que o Shakespeare já dizia, existe mais coisas entre o céu e a terra do que é capaz de explicar a nossa van psicanálise. quer dizer, o fantástico, o misterioso de hoje, pode ser o plenamente científico de amanhã. Isso daí não contraria o espírito da ciência. E na sua opinião, o fantástico, incrível, o caso da menina Isaura, ainda não é o explicável cientificamente? Na sua plenitude, não. Alguns dos aspectos dele já estão incluídos no saber científico. Agora, outros aspectos dele ultrapassam o saber científico contemporâneo. De quem que é esse túmulo? O meu.